Vamos falar de nós E apesar de tudo, de nos amarmos tanto foi preciso Nos agredir até esquecer nossos momentos lindos Eu te ferir, me magoar Pra entender certas coisas não valem a pena Que o amor, ele é feito de coisas pequenas A arte de se dar Vamos falar de nós Podemos retirar alguns espinhos Tentar recomeçar O que está gritando em nosso peito Dizer tudo que a gente tem direito Até mesmo escutar O brilho que está em nosso olhar Nossas vidas, nossas brigas São coisas que nos desrespeito Somente até eu estou direito De mostrar o caminho pra nós Nós levamos Tantos anos Pra nos encontrar Aprendi, aprendeste a amar Amor Vamos falar de nós Não vamos dar a chance Para sorrisos Para sorrisos Para sorrisos falsos Não vamos dar a chance Para sorrisos Vamos falar de nós 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 Obrigado.